Música Nós somos um exército de Deus aqui na terra Estamos em guerra, vamos guerrear Nós somos as mulheres de armaduras revestidas Nós somos surgidas e regras de Jeová Nós somos um exército de Deus aqui na terra Estamos em guerra, vamos guerrear Nós somos as mulheres de armaduras revestidas Nós somos surgidas e regras de Jeová Eu quero ver, levanta aí, a sua espada, a sua filha, onde está mais? Eu quero ver, puxa a palavra, como bandeira sendo astirada Eu quero ver, levanta aí, a sua filha, a sua espada, onde está mais? Eu quero ver, puxa a palavra, como bandeira sendo astirada Levante a sua espada e maneja a palavra A mulher escolhida para adorar Levante a sua espada e maneja a corrupção Nós somos o exército de Deus nessa nação Levante a sua espada e maneja a palavra A mulher escolhida para adorar Levante a sua espada e maneja a corrupção Nós somos o exército de Deus nessa nação A mulher de Deus quando tem palavra Vem como uma rocha tem autoridade, com propriedade sabe o que falar Ela é uma calaia, um zeta por Jeová, ela é indivídua em sabedoria Ela é como o tempo ela vai ensinar, ela é revestida no poder de Deus E vive sempre armada para guerrear Levante a sua espada e maneja a palavra, a mulher é solida para adorar Levante a sua espada e maneja a produção Nós somos o exército de Deus nessa nação Levante a sua espada e maneja a palavra, a mulher é solida para adorar Levante a sua espada e maneja a produção Nós somos o exército de Deus nessa nação A mulher de Deus é como o externo, espera um momento para entrar em ação É como um brilhão que não deixa o seu paneiro, tem sempre um louvor de glória e exaltação É como Israel está sempre preparada para entregar a palavra o seu inimigo É como a vida é sempre a voz invasora, faz parte do exército das escolhidas Levante a sua espada e maneja a palavra, a mulher é escolhida para adorar Levante a sua espada e maneja a produção Nós somos o exército de Deus nessa nação Levante a sua espada e maneja a palavra, a mulher é solida para adorar Levante a sua espada e maneja a produção Nós somos o exército de Deus nessa nação Mulheres no exército de Deus eu quero ouvir Oh glória, oh glória Mulheres no exército de Deus eu quero ouvir Oh glória, oh glória Mulheres no exército de Deus eu quero ouvir Oh glória, oh glória Mulheres do exército de Deus, eu quero ouvir Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Mulheres do exército de Deus estão aqui Mulheres do exército de Deus, eu quero ouvir Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Mulheres do exército de Deus estão aqui Levante a sua espada e mandejar A mulher escolhida para adorar Levante a sua espada e maneja como são, nós somos o exército de Deus nessa nação Oh, Maria!